E chegou a hora da novidade aqui no Noticidade a partir de hoje e em todas as quintas-feiras iremos apresentar o quadro vida que vai tratar de temas relacionados a saúde, bem-estar, lazer e qualidade de vida. Bom, como este mês é dedicado ao combate ao câncer de mama, em outubro vamos tratar apenas desse tema. Somente quem tem a doença diagnosticada sabe exatamente o que significa iniciar uma luta como essa. A gente vai mostrar agora alguns exemplos de guerreiras que já iniciaram a sua luta contra o câncer de mama. Como elas enfrentam o medo no tratamento e a ajuda que recebem? Vamos então ver os testemunhos que servem como exemplo para quem está passando ou ainda vai passar por essa batalha. Com os três filhos já crescidos, uma família formada veio a notícia na vida da Lindalva. Câncer de mama. Agora vai começar a quimioterapia para reduzir o nódulo. E depois ainda vem a cirurgia. Uma longa caminhada, mas ela está tranquila. Continuar a vida porque lá atrás, em junho, na biópsia, você acha que você vai parar, estacionar. É ficar sentada esperando a doença tomar conta. E não é isso. O sorriso da Marta é o principal ingrediente para a espera do procedimento cirúrgico, marcado para os próximos dias. O otimismo faz ela estar tão bem que nem parece ter passado por 16 sessões de quimioterapia recentemente. Eu falava para mim mesmo, eu não estou recebendo medicação, estou recebendo injeções de milagre. A serenidade da Lindalva e da Marta, em um momento tão complicado, vem do apoio psicológico que receberam em uma entidade de Sorocaba, a Associação de Socorro Imediato a Pessoas com Câncer, a ASIPECA. Segundo esta psicóloga da ONG, as pacientes chegam muito inseguras com o diagnóstico. Principalmente o medo de morrer, medo de como vai ser minha vida, o que vai acontecer comigo, com coisas que eles ouviram falar por aí. Lidar com a notícia pode ser pesado. Dividir o peso alivia. É por isso que um dos trabalhos aqui na Associação é a terapia em grupo. Esse compartilhamento deixa a pessoa com mais força para poder se aliar ao tratamento médico. A Marlene teve o diagnóstico há três anos. Precisou ser operada para retirar a mama há algumas semanas. E está aguardando para o início da quimioterapia. Em meio ao tratamento, conta que as sessões de acupuntura e auriculoterapia com a Priscila estão ajudando a amenizar os efeitos da doença. Eu senti a dor do pé e a cabeça. Essas dores amenizaram todas. Com os efeitos colaterais e toda essa parte que a gente usa energética, da acupuntura, tudo, o paciente também tem a melhora de 50% a 70% desses efeitos colaterais do medicamento, né, que ele tem, da quimioterapia, tudo, da parte emocional. Então isso auxilia muito no tratamento. Todo o suporte necessário para chegar ao mesmo estágio da silvineia. Uma bela história. A cozinheira luta desde 2011. Primeiro foram dois anos de tratamento e quando tudo parecia seguir bem, apareceu outro nódulo. E ela recomeçou do zero. Passou por cirurgias, quimio, radioterapia, retirou a mama. Mas agora, já no fim do tratamento, praticamente curada, está terminando o processo de reconstrução dos seios. O que devolveu a autoestima. A quimioterapia é um momento muito difícil, mas hoje, graças a Deus, estou curada. Você não é nem a primeira e nem a última, e nem a única. Quando a gente se depara com essa situação, nós estamos tendo a nova chance de se refazer, de se reinventar. Todas lindas e guerreiras. Bom, chegou a hora da previsão do tempo. A sexta-feira deve ser de muitas nuvens e tem possibilidade de chuva à tarde em grande parte da nossa região. Amanhã, a mínima prevista para Sorocaba é de 12 graus e a máxima não deve passar dos 22. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Jumirim registra a mínima de 12 e máxima de 23 graus. Itapetininga registra a mínima de 12 e máxima de 21. Jundiaí registra a mesma mínima e máxima de 26 graus. Em Laranjal Paulista, as temperaturas ficam entre 12 e 23 graus. Uma mulher foi detida suspeita por furtar um carro nesta quarta-feira no bairro Paulas e Mendes, em Piedade. Segundo a polícia militar, ela e um cúmplice teriam cometido o crime em Sorocaba. Ao notar a presença da viatura, a dupla teria tentado fugir, mas acabou perdendo o controle da direção e batendo em um poste. Com a colisão, o veículo acabou pegando fogo. O homem não foi encontrado, já a mulher foi ouvida na delegacia e liberada. Em Sorocaba, um tanque de combustível de uma empresa desativada pegou fogo hoje e deu trabalho ao corpo de bombeiros. De acordo com a corporação, o fogo começou em uma área de mata e acabou atingindo a indústria. Quatro equipes conseguiram controlar o incêndio. E a seguir, na Semana no Idoso, você vai ver as atividades que fazem a diferença na vida de quem chegou na melhor idade. Nós voltamos em instantes. Até já! Um homem foi preso agora há pouco, suspeito por tentar furtar uma residência em Sorocaba. Ele e outros suspeitos teriam invadido o imóvel, mas foram vistos por uma testemunha que chamou a polícia. O suspeito foi flagrado com alguns pertences e uma faca. O homem tentou esfaquear os policiais e foi atingido com um tiro no pé. O caso está sendo apresentado no plantão norte. Outros suspeitos permanecem foragidos. Estamos na Semana do Idoso. Várias atividades são realizadas em Sorocaba, entre elas a dança, que contribui muito. Para quem chegou na melhor idade, é o que a gente vê agora na reportagem de Basílio Magno e Hamilton Navarro. O primeiro passo é o alongamento. Depois vem o aquecimento, que também é importante. Tem que respeitar esse limite em relação às articulações, que já a flexibilidade não é a mesma. Então tem que ter um cuidado e principalmente falar com eles, para que eles tenham esse cuidado consigo mesmo. A aula aberta de jazz faz parte das atividades gratuitas da Semana do Idoso em Sorocaba. O objetivo é chamar a atenção da terceira idade para o envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Duas coisas que a Dona Maria da Conceição nos dá um belo exemplo. Aos 73 anos, ela parece uma menina na pista de dança. Faz até charme para a câmera. Muito mais feliz. Depois que eu comecei a frequetar aqui, sou uma pessoa muito mais feliz. Faz que eu estou com 15 anos. A presença masculina e minoria por aqui, mas no meio delas encontramos o Carlos Alberto, um dos alunos mais dedicados. O gingado mostra que ele tem alguma intimidade com a dança. Hoje aposentado, trabalhou por 20 anos no Teatro Municipal. A dança está dentro de mim também. Há 62 anos, aí vem minha neta, faz o balé clássico comigo também. Então, e a gente assim, a gente vive. Segundo este fisioterapeuta, são inúmeros os benefícios da atividade física na terceira idade. Movimentar o corpo é essencial. Os dois fazendo exercício, não ficando em casa, eles evitam o sedentarismo, evitam também ficar muito ansiosos, evitam ficar com depressão. A dança para mim é viver, é esquecer o passado, esquecer tudo, tirar toda coisa ruim do meu pensamento. É tudo só coisa boa, só coisa boa. Então, continue dançando. Continua dançando. E olha só uma notícia de última hora em Jundiaí. Os bancários decidiram encerrar a greve que durou mais de um mês. Eles aceitaram a proposta feita pelas empresas. E em Sorocaba, é realizada neste momento a Assembleia para apresentar a proposta da rodada de negociações realizada ontem em São Paulo. Os bancos e os sindicatos dos bancários chegaram a um acordo de aumento salarial de 8%, sem desconto dos 30 dias parados. O presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, Júlio César Machado, disse que se os trabalhadores aceitarem a proposta, as agências bancárias da cidade e da região poderão voltar a funcionar. Essa é a greve que foi a mais longa dos últimos 10 anos. Ontem completou um mês de paralisação. E essa edição termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil e as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri